Bem-vindos do Meio Samurai, mais um vídeo nesse game daqui eu tô de Iaçu Under Carry, eu tenho uma Janinha de suporte, eu tô contra Samira e Alistar, que é uma matchup um pouquinho complicada A gente tá dando push no nível 1 aqui, pra ficar mais safe de boa no nível 1 Se bem que o nível 1 aqui não é tão, tipo, não influencia tanto a lane Por conta de ser um Alistar, então a parada acaba sendo um pouquinho mais fácil Mas agora o negócio vai ficar pegado, porque Alistar e Samira é complicado de se lidar, mano, complicado Eu tenho que ficar do lado da Jana, porque ela tem o Tornado que vai cancelar o Alistar Ela usou o Tornado, Alistar tá vindo pra cima Se ela usar muito o Tornado, a gente pode acabar perdendo um pouco de pressão nessa lane Então tem que ficar ligado com a win deles, que é muito, muito forte Agora eu acho que a gente vai deixar puxar, mas por conta de ficar debaixo da torre e porque o Jax logo menos vai resetar E se a gente conseguir um Freezing legal, pode ser que a gente consiga um gank do Jackão Que isso? Recuei, né, automaticamente quando o Alistar chegou perto pra vir pra cima de mim Porque se eu tomar um stun o bagulho fica louco A Samira vem pra cima já me stunando de novo E fica extremamente complicado de executar qualquer troca contra esses caras Olha, eles gastaram tudo, hein Opa, Alistar deu Ignite aqui Meio cedo demais Não vai dar nenhuma aqui pra eles esse Ignite que o cara gastou em mim, não E sim, e sim Negou minha catapa Eu tenho mais sustain que a Samira, então pode ser que a gente consiga fazer alguma brincadeirinha aqui com ela Nossa, que azar, mano Que azar, cê é louco, vale Foi muito close isso daqui, mas ela gastou o curar Ok, a gente fez uma troca de kills Infelizmente a Samira pegou a kill em mim E eu não consegui ultar no Lissin Porque o 6 veio depois que ele já tinha caído no chão Pegar uma Grevas aqui E duas Adagas A gente usa a barreira sim Depois que o Alistar der o full combo Porque daí eu impeço que a Samira venha e me aplique o stun dela Eu fico atrás da barreira, dou um pouco de dano no Alistar E é isso Caramba, vale Nice, matamos Matamos Deu muito bom Eu errei o tornado ali por um instante Eu achei que a gente não ia conseguir pegar essa kill Nossa, Lissunga Matamos também Matamos dois Acho que esse dragão é nosso já Vamos contestar ele aqui Bem, a Samira deu hard push aqui na minha lane Não tô trocando com ela Só tô impedindo que ela continue puxando É, aí ela tá na Disney Porque ela deu push em cima de mim Com o meu time que tinha acabado de fazer o dragão do lado Acho que aqui já é over A gente só abertou ela ali no final Amigão Quanto eu tava com a minha mesma pizza Lê da puta Ah não, aí esse cara tá de brincadeira comigo, né vai O cara tá levando meu suporte Isso, aí o meu suporte tá de brincadeira comigo, né vale Bem, matamos o cara e eu tampo esse dive aqui de boa Então eu vou ficar aqui só pra segurar a plate É, aí eu trollei porque eu tava com 3 mil de ouro na bag Por que eu fiz isso? Eu não sei, mas eu fiz Observem o posicionamento do Jax Ele tá indo lá pra topside Acho que eu vou dar esse blue aqui pro meu Vladimir Se ele vier pegar Se ele não vier eu vou pegar pra mim mesmo É isso, agora a gente só espera o meninão chegar E é, maravilha Se for que a gente vai matar os caras aqui, né Que isso, mano Eu vou tankar Ah, não sou eu que tô tankando Agora sou eu Uh, combo Hype Agora a gente vai pegar essa T1 aqui Da bot lane Não tenho certeza se dá pra fazer o dragão Acho que não O Vlad tá voltando base A gente também vai dar base Então tem muito farm lá no mid Que ele precisa pegar E eu já tô de arco escudo também A gente vai fechar o item E pegar uma gpc agora A gente resetou Tamo chegando aqui no dragão O Yoni ele meio que Deu uma entada lá Eu acho que vai dar bom aqui Tem tudo pra dar bom Opa O Lee tá lá dentro Vale Já pulei aqui mesmo E é isso, vale Eu tive que pular Mesmo sabendo que eu provavelmente ia morrer Porque Se eu não Atrapalhasse os caras A gente podia perder o dragão infernal Que não ia ser nada legal Então eu meio que Paguei a conta Pra gente pegar o dragão E pegar algumas kills Capinha da agilidade agora Bem, o Vladimir Tá comendo o rabo De todo mundo ali na mid lane Pelo menos eu espero Que ele esteja Então eu meio que Vou ficar no split aqui Porque Se ele amassar geral Que é o que ele tá fazendo Eu levo as torres E os caras tomam um V3 Tem uma Kayle aqui Já tá nível 12 Eu sou um ADC Contra um laner normal Não sei se dá não, hein Porque o AD Carry É muito ruim Oi amigão Tá correndo Se ele correr de mim Eu corro pra wave Errei o airblade Matamos Tinha arco escudo Tentei evitar o flash dele ali Segurando por mais tempo O meu tornado Acabou que a gente só matou o cara mesmo Aqui eu tô bem fraca Na real, né O problema do Yasuo AD Carry É que Ele tem pouquíssima pressão Quando tá no mid Ele funciona melhor na side Mas os laners normais Tipo top e mid Eles sempre vão ficar mais fortes Do que você Porque você é o AD Carry Você divide XP A não ser que aconteça isso daqui Que tá acontecendo nesse game Vai ser bem chato De jogar de Yasuo AD Carry Na side E no mid Tá ligado? Porque no mid Tu não faz nada E na side Tu é assolado Dois caras acabaram de se exaltar E se matar pra fonte Eu tô aqui Dando barreira pro meu Vladimir E todo mundo morreu A Jenna tá focando o inibidor Em vez de bufar nós Coisa feia Gume do infinito E um cetro vampírico É a Kayle nível 15 Vale Calma Vem Kayle Quero fazer aquele bagulho lá Que se faz no adversário Quando ele tá jogando de Kayle Aquele lá Cês sabem? Aquele lá Aquele rapidinho Como é que se chama? É o tal do combo veloz Vale Como é que é? Tô deixando ela aqui Fica viva, né? Porque eu quero mandar O tal, né, mano? Ai, não tinha range Tô tão triste, velho O jogo já vai acabar Era agora ou nunca Olha lá, mano Brochei demais, velho Já tá acabando mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deem like Escrevam meu canal Tô quase chegando Em um mil inscritos Falta ver 952 mil inscritos Pra chegar ao milhão Então me dá essa foto Que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau